Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Tentei mudar hoje aqui um pouquinho o ângulo da câmera pra não ficar tão monótono, né? Senão os últimos vídeos foram sempre assim no cargo e fica sempre com o mesmo ângulo, fica sempre tudo a mesma coisa, são assuntos diferentes, mas fica parecendo a mesma coisa. Assim, pelo menos vocês vão vendo ali atrás, né? Vai passando. Tá um ângulo meio esquisito. Acabei de levar uma mijada de uma guardinha dessas aí que atravessam a faixa de segurança. O nome deles são CrossGuard. Agora nesse horário das escolas, que tem os ônibus escolares nas ruas, elas ficam ali cuidando, geralmente são mulheres, elas ficam ali com uma roupa amarelona, né? Laranja, bem escandalosa, com plaquinha na mão, chapéu, bem chamando a atenção. Pra ajudar as crianças a atravessar sempre. Tem em todas as esquinas e elas ficam com apito e a preferência é dos pedestres, né? Das crianças que estão indo pra outra. E eu tava pronta pra virar à direita, abriu pra mim. E é só que ela pitou e eu não vi que ela tava ali. Ela tava lá do outro lado e ela me deu uma mijada, ela deu uma pitada mais forte assim. Dizendo, para, 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 eu já tinha passado. Desculpa aí, tia. Hoje eu vou falar sobre o canal do Léo. Não sei se vocês já viram, eu postei no Facebook, não sei se postei no Instagram. Quem não segue lá, acompanha lá. Sábado, quando nós tava no aeroporto de Porto Alegre ainda, sentados, assim, foram os únicos, os últimos momentos. Nós tínhamos quatro juntos, a família toda reunida. Nós gravamos sobre o que nós pretendíamos fazer um canal pro Léo, né? Ele gosta muito de finanças e ele sabe sobre finanças pessoais, ele gosta de economia. Ele acompanha há anos a variação do dólar por conta, por gosto. E, não sei se vocês sabem, o Edson é formado em, ele é da área de finanças e economia, ele é professor da pós-graduação. Modéstia à parte, ótimo professor. Ele é muito bom, eu digo sempre, porque ele faz eu entender, eu não entendo e não gosto, assim, desse assunto. Não tem muito interesse. Só que ouvindo ele falar, ele faz com que eu entenda e tenha interesse. E o Léo herdou isso dele. Então, ouvindo eles dois conversarem, é muito engraçado. Eles começam a falar e, sei lá, eu não vou saber nem dar exemplo. E nós pensamos em fazer, então, esse canal, já que o Edson gosta, ele é professor de finanças, né? E gosta de ensinar. E o Léo, a mesma coisa, nós pensamos em criar esse canal pro Léo explicar, especialmente pras crianças. Ele traduz isso de uma linguagem bem acessível pra criança. Eu acredito que a ideia de montar um canal vai despertar o interesse de muitos adolescentes, muitos adultos, inclusive, porque a educação financeira é um tema pouco explorado no Brasil. Muitas famílias não se programam, não conhecem os seus gastos, não têm condições de planejar uma estrutura que no futuro possa dar uma condição menor de vida. Colocar curiosidades e educação financeira nele, porque as pessoas têm interesse nisso, mas talvez elas desconheçam a economia. Nós postamos esse vídeo nas nossas redes sociais, quem conhece o Leonardo já sabia, sabe que ele é assim, que ele tem esse interesse, porque a gente já postou vários outros vídeos dele, inclusive menor, né? Acompanhando o dólar e tal, ele tinha feito, anos atrás, um dolômetro na sala de casa. Ele fez um painel e todo dia ele atualizava o valor do dólar, ele imprimiu os números, né? Então ele sabia certinho, assim, todo dia estava atualizado. Tu olhava lá, o dólar na parede da sala estava atualizado. Ele acompanhou as variações, ele gosta de política, o dólar, ele entende mercado financeiro, porque ele percebe que uma notícia na política do Brasil, o que afeta o dólar, sabe? E ele gosta de explicar isso. Depois que nós postamos esse vídeo, as pessoas elogiaram muito, foi uma surpresa, nós não esperávamos que tivesse essa repercussão positiva tão grande. Vai ser um pouquinho difícil, porque afinal, né, nós aqui, ele lá... Bom, espero que vocês gostem. Logo vai sair o primeiro vídeo e acho que a gente já identificou o que o pessoal quer primeiro. Eu não vou dizer o nome ainda do canal, porque pode ser que a gente mude, né? Mas já tem nome também, então aguardem novidades.